Oi, tudo bem? Boa tarde para você que está aí nos acompanhando. A gente sempre está com você aqui no noticiário do blog. Alguns minutos aqui nas nossas publicações de Instagram, também Facebook, YouTube, Twitter e, é claro, no blog do Toninho, com informações do presidente da necessidade da região. Hoje é dia 23 de novembro de 2021 e nós estamos aqui no oferecimento do Lojão do Amigo Bonfim, onde tudo é bom, bonito e barato de verdade, e do Colégio Escoteco, ensino de qualidade com tecnologia de ponta. Todos preferem o Escoteco. E olha, nós acompanhamos ontem a sessão ordinária da Câmara Municipal de Presidente Venceslau. Essa foi a 38ª sessão do ano e, mais uma vez, tivemos uma sessão bem movimentada. Dos 13 vereadores, 12 fizeram uso da palavra, ontem, na Câmara Municipal de Presidente Venceslau. O Diogo Garcia, que nós já mostramos até um noticiário de 90 segundos com ele, falou sobre os obstáculos que pediu na vicinal Aymoré e ficou sabendo que a Prefeitura, na realidade, quer implantar um radar ali nas proximidades da ponte do Aymoré. Ele também anunciou que o deputado Bragato vai enviar para a Presidente Venceslau duas vans que serão utilizadas para o transporte de pacientes do AMI. E ainda anunciou que virá para a Presidente Venceslau um container pet para atender os animais. A Alessandra Colombo parabenizou a área, falou do funcionalismo público, também comentou sobre pessoas críticas, que fazem crítica aos vereadores, ao funcionalismo público e não sabe, na realidade, como que funciona tudo isso. Também tivemos aí o Beto Coelho, que a gente fez um noticiário de 90 segundos com ele, ele tocando no assunto cemitério, você já deve conhecer, a Prefeita Bárbara Vilses está com o planejamento de fazer um novo cemitério em Presidente Venceslau e não ampliar o que nós temos atualmente. O Márcio Francisco, ele fez uma observação importante e está pedindo junto à CART para que faça a limpeza das áreas marginais da marginal da Rodovia Raposo Tavares, a marginal Raimundo Leonardo. Ele está pedindo para que faça a limpeza, que está muito sujo essa parte da pista. O Bruno Daci, ele confirmou que a administração pública municipal de Presidente Venceslau está mesmo tentando comprar uma área para fazer um novo cemitério na cidade e ainda falou sobre a decoração de Natal. Ele disse que a decoração de Natal vai ficar num ponto estratégico de Presidente Venceslau, ali no centro histórico e somente ali para atender os dois lados da cidade. O vereador Tárcio Alexandre falou sobre a data do relatório da CI da Covid, que está sendo feito pela Câmara Municipal de Presidente Venceslau. O vereador Lagoa falou sobre a vicinal Aimoré também. Ele fez um vídeo filmado dentro do seu carro demonstrando como está ficando boa a pista da vicinal Aimoré com o recapiamento, a pavimentação. O vereador Bahia fez também uma alusão às redes sociais, sobre as críticas de redes sociais e o Ferraz acabou cumprimentando o comandante do 42º Batalhão da Polícia Militar de Presidente Venceslau, o Carlos Olivetti, pela realização do culto à bandeira na Escola Santa Duarte de Incau. Mas agora, na Câmara Municipal de Incau, nós tivemos uma contenda muito interessante que girou em torno de dois vereadores do PSDB. O vereador Wilson Irakawa fez uma crítica bem contundente sobre a realização das prévias do PSDB neste final de semana. Ninguém conseguiu participar da prévia e o Wilson Irakawa fez críticas ao partido pela realização da mesma, pela falta de organização e tudo mais. E depois, o vereador João Cola, que também é do PSDB e presidente da Câmara Municipal, fez a utilização da palavra para defender o PSDB. São trechos que nós vamos mostrar para vocês aqui em nosso noticiário. Primeiro, a gente mostra o que foi dito pelo vereador Wilson Irakawa. O nosso PSDB fez uma prévia, quer dizer, um ensaio de prévia no último domingo e foi um verdadeiro fiasco a nível nacional. Eu nunca vi uma atrapalhada tão grande quanto essa na minha vida em nível de política nacional feita por um partido que teve oito anos frente ao governo federal. Gastou-se milhões numa campanha Brasil afora e não fez nem pá nem fumo. E o que mais me impressiona é um grupo de grande expressão na política nacional e que se diz claramente contra o voto impresso. Olha aí, o feitiço contra o feiticeiro. Essa seria a expressão, né? E respondendo ao vereador Wilson Irakawa, o presidente da Câmara Municipal de Presidente de Fenceslau, que também é do PSDB, falou na tribuna defendendo o partido. O que nunca comete falhas ou erros, está lá em cima. O PSDB teve a grandeza de iniciar as prévias, porque havia três pré-candidatos à presidência da República, de uma maneira democrática. Não acho que foi um fiasco, não. Foi um exemplo de democracia. Foi um exemplo de luta. Não vejo nenhum fiasco. É a primeira vez, a inovação. Como vai ser no futuro, o prévio é também até para a prefeita, até para o município, para o Estado. Então eu vejo que eu me surpreendi, porque o PSDB em Venceslau marca a presença e faz história. Olha, PSDB em Venceslau é o partido que mais mandou recursos para essa cidade. Sobe um ano para cá. Com certeza, mais de 10, 15 milhões de reais. Fora duas lagoas de oxidação, 18 milhões de reais. Reforma do CEFAM. Poço de Saúde no loteamento do Massimino, UBS. Um milhão de infraestrutura agora. Duas vão para a saúde do deputado Mauro Bragato em meio do Positiva. Como? Que eu vou falar que foi um fiasco se Venceslau está recebendo infinitos recursos do governo do Estado? Mostramos aí para vocês o que foi o cenário da Câmara Municipal nesta segunda-feira à noite em Presidente Venceslau. Lembrando que essa é a penúltima sessão ordinária do ano. Nós teremos a próxima sessão, que será realizada na segunda-feira que vem, que já será a última sessão do ano e depois os vereadores devem entrar para o recesso. Acabamos de receber uma informação também agora, neste momento, de que já está sendo feito novamente o recapiamento da vicinal da Emoré. A empresa responsável pelo recapiamento havia paralisado os serviços aqui para fazer um trecho entre o Campinal e a ponte do Rio do Peixe. E por isso houve uma paralisação dos trabalhos aqui na nossa região. Voltou hoje e continua aí o recapiamento da vicinal Emoré, tão esperado pela população. Nós ficamos por aqui com mais um noticiário do blog. Nós agradecemos a você que nos acompanha todos os dias. E estamos aqui em nome do lojão do Amigo Bonfim, onde tudo é bom, bonito e barato de verdade. E também do Colégio Escoteco, ensino de qualidade com tecnologia de ponta. Todos preferem o Escoteco. Amanhã a gente volta com mais informações aqui no blog do Toninho, que sempre está junto de você. Tchau! 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 Tchau!